Música Agora enquanto as provas estão acontecendo, a gente caminhando aqui pelo campus notou que tem vários acadêmicos que já estão cursando algum curso aqui na UFSM que vieram dar o apoio para os vestipulantes. Eu estou aqui com os meninos, qual é teu nome? José Antônio. José Antônio, tu é acadêmico do que? Sou acadêmico de medicina. E tu, qual é teu nome? Maurício. E tu é acadêmico de? Medicina. E o que vocês vieram fazer aqui no campus, já que vocês já ingressaram na faculdade? A gente sempre vem conhecer os novos bichos agora como veteranos e dar um apoio também, que a gente considera importante nesse momento de tanta tensão que é um vestibular, ter mais alguém que dê uma palavra de apoio, algum momento de descontração. E você tem algum parente, algum conhecido que está fazendo vestibular? Ah, só os amigos que a gente fez do cursinho, pela minha parte, só isso mesmo. Tu tem alguém? Eu tenho a minha namorada que eu conheci no cursinho e ela é de Rondônia e está fazendo o vestibular aqui no FSM, porque como o nosso curso é bastante concorrido, então vem gente de todo o Brasil, né, para fazer o vestibular aqui. A gente vai continuar acompanhando como é que está a movimentação nesse segundo dia de prova. José L. Lima para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014. Música 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 Música